Olá, meus amores! Hoje nós temos dicas de beleza aqui no canal, porque de vez em quando a gente tá trazendo aqui dicas e curiosidades pra vocês, tá bom? Gente, a dica de hoje é um spar pros seus pés. Isso mesmo, gente, muito fácil e simples. Se você tem calos nos pés, rachaduras, unha encravada, fungo nas unhas e até mesmo chulé, a dica de hoje pode te ajudar bastante. Além também de proporcionar um relaxamento, gente, um relaxamento super intenso aos seus pés. Se você trabalha o dia todo de pé, quando você fizer essa dica aí na sua casa, você vai perceber o quanto é relaxante. Bom, para os nossos ingredientes de hoje, nós vamos usar aqui o detergente. Para quem não sabe, o detergente possui ácidos graxos e usado em poucas quantidades pode ajudar na inflamação dos seus pés. Porém, o segredo tá aí na pouca quantidade. O shampoo entra na nossa receita com a responsabilidade de fazer aquela limpeza mais profunda e mais intensa dos seus pés. E temos também o vinagre de maçã, que tem propriedades antifúngicas, ou seja, elimina os fungos e as bactérias. E por isso, é super indicado quando o assunto são unhas inflamadas e enfraquecidas dos pés. Bom, para fazer, gente, é muito fácil e muito simples. Vocês vão precisar aí no total de um litro de água. Você pode optar também a colocar 500ml de água para esquentar e depois você mistura aí um pouco com água fria para ficar uma temperatura mais ambiente, totalizando aí um litro de água. Bom, e a bacia que eu vou usar, gente, é essa daqui, que geralmente eu uso ela para colocar alguns panos de prato, de molho, alguma coisa do tipo, tá? Vou estar usando ela e você usa aí uma na sua casa que dê para cobrir os seus pés. E prontinho, coloquei ali para aquecer 500ml de água, porque agora para colocar mais 500ml de água, eu vou colocar com água fria para ficar aí numa temperatura média. Vou colocar uma colher de sopa de detergente. O segredo do detergente é a quantidade. Se você usar exageradamente, vai fazer mal para os seus pés. Vou colocar uma colher de shampoo. E três colheres de vinagre de maçã. E com as mãos mesmo, você vai verificar a temperatura, porque não pode estar em uma temperatura alta para queimar os seus pés, tem que estar numa boa temperatura. E vai mexer também um pouco com as mãos, para que fique bem misturado os ingredientes que a gente colocou aqui dentro. E depois que você misturou tudo, está numa temperatura agradável, você vai colocar os seus pés dentro da bacia e vai deixar aí de 20 a 30 minutinhos. É muito relaxante e o tempo vai passar voando, você vai ver. Gente, depois aí de 30 minutinhos, basta você secar os seus pés com uma toalha e passar qualquer hidratante que você tenha aí na sua casa, tá bom? Se você tiver também aquela pomada de bumbum de bebê, a famosa hipogloss, você também pode passar que ajuda bastante. Gente, o ideal é que você faça no mínimo duas vezes por semana para você perceber uma grande diferença aí nos seus pés, tá bom? Se puder fazer mais do que isso, faça, porque você vai ver os benefícios maravilhosos que essa dica vai trazer para os seus pés no decorrer aí dos dias. Você já conhecia essa dica? Se você não conhecia, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Se você vai fazer também, deixa nos comentários e fala para mim de onde que você está falando. Qual sua região? Fala aqui embaixo que eu quero saber até onde chegou o alcance desse vídeo. Você vai ter um pé de bebê lisinho, maravilhoso. As inflamações dos teus pés vão sumir e você vai perceber a diferença. Se gostou dessa dica, compartilha com todo mundo aí no grupo da família, nas suas redes sociais, porque todo mundo precisa saber dessa dica. E se você é nova aqui no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber mais dicas bacanas como essa. E aí, gostou? Grande beijo para vocês, espero por vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!